13 e 21 diz assim, ó, 13 e 20, assim, pra partir do suporte e acampar o Netão, a entrada do deserto, suporte, a palavra hebraica, na linguagem hebraica, quer dizer, casa de pára, casa sem estrutura, Deus, meu Senhor, partiu, tirando o povo de suporte, de casa sem estrutura, de casa de pára, de casa sem alicerce e acampar o Netão, Netão na linguagem hebraica, significa casa de alicerce, lugar de estrutura, Deus te tira de suporte, Deus te tira de acompanhador, em lugar que tem de truca, em lugar que tem de excesso, em lugar que tem, aleluia, o poder de Deus, a maravilha, quando Deus pediu o Egito, Deus pediu o suporte, não tinha estrutura, não tinha alicerce, não tinha nada, olhava para aquela casa, falando que ela trabalha para cá, não tinha discurso dela, não tinha nem uma coluna para segurar essaquela casa. Senhor me fez a campanita, aonde eu achei esse futuro, o acesso comum. Que é a palavra do Senhor. Aleluia. E a tua vida não é diferente. Deus te tirou de um lugar sem inserso para te dar uma casa para o Senhor. Que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu estou aqui nada te pergurba. Você pode, lá em Provérbios Aleluia, capítulo 24 versículo 16 diz assim, ó. Aleluia. Presta atenção. Aleluia. Provérbios 24, capítulo 16 Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Diz assim, ó. Por que sete vezes caiu de mim e sete vezes levantaram as unidades que ele estarão no mar. Você cai sete vezes e já não é toque da conta. Mas aquele que não está desagindo em Deus, aquele que não está privado na colada, ele confessa com o Paulo. Mas eu e vocês estamos no presente de Deus. Podemos estar aprontar hoje aqui. Podemos estar ligados mais, desanimados, mas estivemos ligados com Deus. Amanhã Deus nos levanta. Deus nos fortalece. Manda mandar. Manda água. Manda comida. Manda despeço. Manda estrutura. Aleluia. Pode ser desejado que o Deus se sustenta. faz cinco meses quatro por cinco meses que minha esposa voltando de um ano do Senhor para certificar o que eu vivo, como eu disse. Faz quatro por cinco meses que minha esposa voltou para casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você vai me vergonha. Vai. Glória a Deus mesmo. Eu sou. E nós começamos a passar uma prova terrível. Já vivemos na torna, começou a puxar mais. E eu preocupada do meu esposo. Falei, meu Deus, ele não vai gritar. E um dia eu olhei para ele assim, sabe? Falei, vou pôr um prof para o café dele. De onde eu trai o importante de casa e falei, e agora vamos ver o homem. Isso é porque eu não me engano. Já me fortaleceu. Eu falei, eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente. E marchando, e marchando, e vai ganhar. Amém, só que eu sou o Senhor de Jesus. Católico. Paticando o Senhor. Eu sou o meu homem, mas minha sogra firme de minha glória. Não tenho nada, não estou pegando para a minha igreja. Mas para você entender. E começaram a ir conosco. E o inimigo se levantando, e o inimigo se levantando, e a prova gostando. Faz dois meses, aleluia, que meu esposo está desempregado. O dia que eu tenho na igreja pastor, e o pastor disse assim para nós, vai para a lutadora, não é? Está muito difícil já com o meu esposo trabalhando. E ele disse, vai ficar mais difícil ainda, meu Deus. E eu, saindo daquele lugar, falecei, manifomei, os dois dias, meu esposo foi dispensado do emprego dele, sem receber um centavo. Não recebeu nada. Falar, ó, você recebeu mais atrás dos seus dinheiros. E a situação em fora está difícil. A crise está difícil, mas para Deus não é um crise. Para Deus tenha fé, e eu, você usa a minha, e eu, a minha fé, e você usa a sua, nós podemos mover montanhas. Aleluia. E ali o meu esposo saiu e foi para os direitos dele, mas essas coisas são namoradas. E ele estava lá e para cá e estava fazendo os biquinhos. E até o apódio dos biquinhos se fechou. Falei, meu Deus. Um dia eu entrei para te falar com Deus, que eu disse, Senhor, nós aprovamos, Senhor. Porque se o Senhor está aprendendo que nós aprovamos, o Senhor vai me suspentar dentro dela. E eu disse, e aí Deus comecei. Um dia eu me disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, meu filho, eu olhei a Deus, eu não amo o Senhor, do resto ele proverá. E para mim, não sabe, eu pago anuguel. Aguado, eu estou com todas essas casas, tem pessoas que não pagam anuguel, mas eu pago anuguel. Nós temos compromisso todo mês. Está aqui. E eu falei, meu Deus, que é boa. E comecei a cramar o Senhor e falava com Deus, e marchamos. E continuei, o pai, vejo, a minha esposa, da minha família, e a minha doura do Senhor, mostrando o Senhor. E começou, né, há um dia, eu contei um testemunho último, uma vez que eu vim aqui, sobre as providências do Senhor na minha vida. E mais uma vez, novamente, Deus me ensuou, aleluia, com as mesmas despesas na minha casa. O Senhor me parou, batendo em minha corda, e eu não contei para ninguém. eu não contei, nem para a minha família, o que eles estavam passando. Um dia, eu estava lá, e eu falei, o último dia, eu tinha feito, não, tinha sido, a junta tinha sido o último da minha casa. Era um sábado, e eu peguei, e falei, meu esposo, eu vou orar, eu vou orar mesmo, porque Deus permitiu uma prova de filha, ela foi me sustentando nela. E o Senhor, eu disse para mim, um tempo atrás, e ele estava fechando a pauta, e trabalhando para mim, para que eu trabalhasse com a obra. E o Senhor, o Senhor sabe, todas, todas, eu não ia ser da casa. Enfim, passou, chegou no domingo de manhã, bate o meu irmão na porta da minha casa. Olha, que eu abro a porta da minha casa, o porta-malas do carro dele, eu olhei, o porta-malas do carro dele, eu falei, meu Deus, eu entrei para dentro, irmãos, e comecei a chorar, e glorificar a Deus. Porque o meu irmão, foi descendo em conta, foi descendo em sacola, era no escuro, era na lente, tudo o que você precisa, para uma casa. E naquele momento, eu pensei, Senhor, eu vou tomar um osso, porque eu sinto um Deus verdadeiro, que é, eu sinto um Deus daquele que você, grava, aleluia, e te responde. É esse Deus que eu estou dizendo para você, nesta noite. É esse Deus que eu estou te apresentando, nesta noite. O Deus, que ele vinha a minha vida, o que ele faz, o que ele fez na minha vida, ele faz na tua. É somente você não se assorber, não somente você trabalha para ele, ele trabalha para você. Aleluia. 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 Tua saúde Tu me adora e eu cuido dos negócios Mas tem que me adorar Para te reclamar Glória a Deus Às vezes os irmãos veem os pregadores Glória a Deus Pastores falando A palavra de Deus Você só vê O saldo que eles passam O preço que eles pagam Aleluia Mas Deus é fiel E passou Passou assim mais um dia Daqui a pouco não é Tô batendo na minha casa de novo Meu Deus Deus é fiel E Deus foi pra todo o nosso sereno Que encostou na sexta Aí Deus bateu o carro do São Despedido Na minha casa O meu esposo foi olhar o carro do São Despedido Eu falei, meu Deus do céu E desceu ali na minha olheira E assim Daqui a pouco Chegou alguma coisa na tua casa Chegou a bênção Sabe por que, irmãos? Quando você está na presença de Deus Você não precisa bater nas portas para pedir menos A bênção vem até acordar A bênção vem até acordar Não importa qual seja Pode ser mais isso que você imagina Pode ser mais possível Não só nos olhos do homem Mas nas olhos de Deus Que vocês se perigaram Por Deus Na sua parte, Senhor Buscar e adorando Ele é o Espírito de verdade Deus que Ele é Deus que te justifica E te sustenta Aleluia E aí eu disse Glória a Deus Aí eu disse assim pro meu esposo Agora só falta água, luz e luz E agora sim O celeiro tá cheio É, vai só durar E a cesta como ela Tinha a ser encostada E eu fiz duas vezes E mandei pra outras pessoas Que eu sabia que Deus Tocou no meu coração também Porque esse tempo você vem ali Aí você vem ali Você vem só também, viu? Aleluia Eu falei Eu vou deixar o que eu vou precisar Nesse mês O que eu vou mandar Porque eu sei que tem gente ali precisando E tá ali na minha casa Seu prato mozgado Que eu não dá